Bom dia, sou Carlos McCord, estou aqui em São José dos Campos. Espero que você esteja bem e já focado em Cristo Jesus. É segunda-feira, dia 23 de novembro de 2020. Espero que o seu fim da semana foi bom e aqui em São José dos Campos eu participei de três cultos lindos dois cultos de manhã, um culto à noite aqui na campus IBM Alphaville, São José dos Campos. Foi lindo ver pessoas louvando a Deus e a gente ouviu um sermão muito, muito bonito do pastor Sidney Costa e foi lindo. Espero que o seu fim da semana também foi um fim da semana de alegria e de paz em Cristo Jesus. O assunto do nosso tempo hoje de manhã é muito, muito importante. Hábitos de inspiração. Hábitos de inspiração. A sua inspiração vem de quem? Ou vem do que? Como é que você consegue consegue se manter inspirado? Inspirado. A qualidade da sua vida depende realmente da sua fonte de inspiração. O que é que inspira você? O que você faz? O que faz você acordar de manhã animado com as oportunidades desse novo dia? Eu acho que uma das coisas mais importantes da gente começar no Espírito e começar literalmente inspirado por Deus em Cristo Jesus pelo Espírito Santo e não pelas coisas que estão acontecendo ou vão acontecer, mas realmente a inspiração vem de dentro para fora. Então eu queria conversar sobre isso um pouco, compartilhar um pouco daquilo que tem me inspirado durante esses anos de ministério de vida cristã. Então deixa eu ler a devocional. É uma devocional bem curta, mas tem muita coisa boa aqui para a gente considerar e pensar nessas coisas. Podemos muitas vezes dizer estou deprimido me falta inspiração, mas precisamos viver assim. É importante ter hábitos que foquem a nossa atenção em Jesus e que nos mantém inspirados momento a momento. Por exemplo, o hábito de encontrar com Jesus. O hábito de ouvir a voz de Jesus inspira. O hábito de louvar a Deus inspira. O hábito de agradecer a Deus inspira. O hábito de afirmar a minha identidade em Jesus inspira. O hábito de interceder pelos outros inspira. O hábito de pedir a provisão de Deus inspira. O hábito de agir com o amor de Deus inspira. O alvo é a inspiração que vem do meu relacionamento sem barreiro. O alvo não é paz ou alegria. O alvo é Deus e sua glória. Isaías 26, 3 diz Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Deixa eu ler esse lindo versículo de novo. Isaías 26, 3 Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Acho que podemos falar, em termos mais simples, é que Deus é Deus em quem nos inspira. Fomos criados para viver a nossa vida um dia de cada vez, inspirado por Deus. Inspirado na fonte, pela fonte, que é Deus. Os hábitos que eu acabei de citar, ouvir Jesus, louvar a Deus, agradecer, confessar, afirmar, interceder, pedir, são hábitos de atenção, porque tem uma regra na vida espiritual, que ganha sua atenção, ganha você. Podemos falar assim, o que ganha sua atenção, ou vai inspirar você, ou vai deprimir você, desanimar você, deixar você confuso, com a mente dividida. Então, você precisa ter uma prática, todo dia, de fazer, focar a sua atenção na inspiração divina. Vamos fazer uma pequena prática, que eu tenho feito, às vezes, para verificar de onde está, onde está a minha inspiração. Quero que você imaginasse, ao redor de você, todas as fontes que inspiram você. Por exemplo, claramente, a minha esposa me inspira. A sua companhia, a sua inteligência, sua pessoa perto de mim, me inspira. A causa do evangelho, por exemplo, ou a vida da igreja local, onde eu estou liderando como pastor, me dá uma certa inspiração, especialmente quando está indo bem. Talvez a natureza me inspira. Eu poder ver as belezas naturais aqui no Vale do Paraíba, por exemplo, ou nas montanhas, aqui perto da casa da gente. Imagine amigos. Há pessoas que são pessoas que fazem coisas tão boas para você. E essas pessoas também são uma fonte de inspiração para você. Ou pode ser uma teologia que você gosta de estudar. Talvez seja sua leitura bíblica todo dia. Ou talvez seja assistir cultos, onde você ouve a voz de um pastor que inspira você. Todo domingo, ou durante a semana, em algum curso. A gente bebe de muitas fontes de inspiração. A gente bebe de muitas coisas boas. Agora imagine todas essas coisas. Agora imagine que, de repente, um por um, essas fontes não estão mais perto de você. Imagine que todos esses apoios, essas inspirações vão saindo de cena. E você está sozinho. Sozinho mesmo. Agora pensa em quem. Quem vai inspirar você agora? Quem vai inspirar você? Você está sozinho. Quem é que vai inspirar você? Você não é mais o líder de uma causa. Você não é mais uma pessoa cercada por amigos. Você não tem mais o apoio, talvez, de um marido ou uma esposa. Você não tem mais a carreira, a renda. Você não tem nada dessas coisas cercando você. Quem vai inspirar você? Quem vai me inspirar? Agora, ouça uma declaração que eu sempre faço. Quem tem Jesus não tem falta de nada. Agora, pensa em você sem esses apoios. Jesus é suficiente? Será que só Jesus, somente Jesus, consegue inspirar você? Me inspirar? Será que é a verdade? Quem tem Jesus não tem falta de nada? Será que é verdade? Cristo é tudo. E ele vive em mim? Agora, pensa em Jesus. Aqui neste mundo. O filho do homem. O filho de Deus. Quem estava inspirando Jesus aqui neste mundo? O que estava inspirando Jesus aqui neste mundo? Ele estava sendo inspirado pela companhia dos seus discípulos? Ele estava sendo inspirado pela beleza natural do mundo? O que estava inspirando Jesus? Era o relacionamento com seu pai. Não tinha nenhum ser humano neste mundo na qual Jesus poderia colocar sua fé. Não tinha nenhuma coisa linda aqui neste mundo que poderia ser a inspiração dele. Ele tinha saído de belezas que a gente não tem como nem imaginar. O que ou quem foi a inspiração de Jesus? Nós temos que desenvolver o hábito de buscar a nossa inspiração na única fonte que nunca vai secar ou nunca vai desaparecer. Aquela fonte de água viva que está jorrando em todo cristão. Se você tem o apoio de um marido ou esposa, amigos, uma comunidade cristã, cultos, cursos teológicos, rádio cristã. Se você tem um monte de conexões que deixam você inspirado, porque você mistura todas essas coisas e você pensa, minha vida é tão boa, é tão rica porque eu tenho essa pessoa, aquela pessoa, aquela outra pessoa. Fique contente. Louve a Deus por essas coisas. Mas saiba disso, nenhuma dessas coisas pode ser a sua inspiração que vence o mundo. Somente Jesus pode vencer o mundo. Somente Jesus pode inspirar você. Por isso ele fala que você tem que negar a si mesmo, tem que negar até os relacionamentos de família e colocar ele bem no centro. Bem no centro. E você começa todo dia em Cristo. Porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Posso dizer uma coisa a você de uma forma bem honesta? Jesus tem que ser a sua inspiração. Se você está se inspirando num pastor, numa teologia legal, numa comunidade que está crescendo e expandindo, se você está alegre porque você tem essa carreira que você tem, saiba disso. A realidade é que essas coisas são temporárias. E estamos andando no mundo onde as coisas que a gente vê são coisas passageiras. Mas Cristo em você é permanente. E ele é quem deveria ser sua inspiração. Jesus estava sendo inspirado pela presença do seu Pai e ele sendo um com seu Pai. Eu preciso aprender a ser inspirado por Jesus. Agora, a minha esposa continua me inspirando. A comunidade onde eu estou vivendo alegrias enormes, como nesse fim da semana, me alegra. Mas eu preciso compreender que o cristianismo verdadeiro é Cristo em mim. A esperança da glória. A minha inspiração tem que estar enraizada e Cristo formado em mim. Por isso Paulo diz, eu sou como uma mãe sofrendo dores de parto até que Cristo fosse formado em vocês. Porque ele sabia na prática que Cristo em você é a única esperança da inspiração que produz a glória de Deus aparecer através da sua vida. Desenvolve hábitos de começar em Cristo Jesus e continua nele, permaneça nele. Aí sim, você pode agradecer a Deus pelas outras inspirações. Mas a inspiração é Cristo em você. Pensem nessas coisas. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia. Que Jesus seja sua inspiração hoje.